Bom, a gravação foi iniciada, então eu vou entrar aqui no processo, essa é a tela de acesso. O certificado digital. Então, hoje nós temos o sorteio extraordinário, que é um sorteio para carga inicial de conselheiro. Um conselheiro da terceira turma extraordinária da primeira sessão, o conselheiro Carlos Alberto. É um sorteio só, vai ser bem rápido, conforme a planilha que eu vou mostrar aqui agora. Que é o conselheiro Carlos Alberto Benati Marcon, vai receber dois lotes. Então, aqui, Rogério, você que está entrando agora, nós temos essa planilha que a gente envia antes do sorteio para vocês darem uma analisada. Eu aviso aqui qual planilha a gente está trabalhando, a linha, né? Então, no caso, aqui é a linha 5, é o nome da turma aqui. Nessa coluna aqui, fica o nome dos conselheiros que vão receber os lotes e aqui a quantidade de lotes que cada um vai receber. Aqui fica o nome dos lotes, que são os processos reunidos em lotes, né? E essa linha aqui, que é a linha 27, é onde eu falo que a chave de lotes está na linha 27. Essa chave de lotes aqui é um facilitador para a gente encontrar os lotes, tá? Então, aqui, com base nessa chave de lotes da linha 27, vamos fazer o sorteio para o Carlos Alberto. Essa chave de lotes vai localizar esses lotes que estão descritos aqui. O sorteio é para a terceira até a primeira sessão, já está aqui, terceira até a primeira sessão. Vocês estão vendo, né? O compartilhamento de tela? Sim. Aqui, filtrei pelos processos que estão na chave de lotes. Vou selecionar a sorteio, né? Selecionar a equipe, então, está na primeira sessão, terceira T.E. E o conselheiro é o Carlos Alberto Benatti Marconi. Só confirmar aqui, ele vai receber dois lotes. Então, nós temos quatro lotes disponíveis. Desses, ele vai receber apenas dois, tá? Se não tiver ok, é só falar que eu sorteio. Ok. Está ok para mim. Está ok para mim. Aqui, o Rogério, que não conhece, a mensagem está dando que... Está me dizendo que eu tenho quatro lotes e vão ser sorteados só dois. Então, vão sobrar dois. Tá. Então, vamos lá. Então aqui a gente tem a tela de resultado do sorteio Conselheiro Carlos Alberto recebeu o lote de final 0,50 E o lote de final 0,55 Ok Com isso, nós encerramos Era só esse sorteio, vou encerrar a gramação aqui, tá?